Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Movavi Video Suite 2020 para vocês. Desta vez vou ensiná-los como fazer o Track Motion. Para muitos que ainda não sabem, o Track Motion é a mesma coisa que um texto seguindo os veículos, com o nome de cada motorista ao lado de cada carro. Bom, se você ainda não tem o Movavi Video Suite 2020, você pode adquirir através do link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição deste vídeo, que leva direto ao site do Movavi, o site do fabricante, você compra com oferta e com segurança. E se você possui o Movavi Video Editor Plus e pretende atualizar para a nova versão Suite 2020, basta você clicar no link aqui embaixo e você compra esta nova versão por um preço bem inferior, por já ser cliente da Movavi, ok? Bom, e se você gostar deste vídeo, no final eu agradeço pelo like e pela inscrição no canal, apertando o sino para receber novos vídeos, novas notificações, novos envios, ok? Vamos lá? Vamos aprender comigo como fazer o Track Motion? Mas antes, roda a vinheta! Vamos lá, galerinha! A primeira coisa é que vocês vão clicar no programa do Movavi Suite 2020, aqui, adicionar arquivos. Aí, você vai procurar na galeria do teu computador o vídeo que você quer trabalhar. Aqui está o vídeo, vou dar dois cliques, ele vem para cá, compartimento de mídia, vou segurar com o botão esquerdo do mouse, vou arrastar para a minha timeline, que é este espaço aqui embaixo, é a mesma coisa de linha de tempo, vou soltar o botão esquerdo do mouse quando aparecer este sinalzinho de mais, se aparecer a bolinha vermelha, é porque está no lugar errado. Então, eu vou um pouquinho mais para baixo, pronto, solto. Agora, eu vou clicar aqui nesse áudio, vou deletar o áudio, porque eu não me interesso pelo áudio, vamos trabalhar apenas o vídeo. Então, já deletei o áudio, agora eu vou cortar um pedaço desse vídeo, porque está muito grande, eu vou trabalhar apenas com um pedacinho, apenas para fazer essa demonstração desse trabalho para vocês. Pronto, vou cortar o vídeo aqui, marquei aqui, dou um clique no vídeo aqui na linha de tempo, marco essa tesoura, deleto, selecionando o que eu não quero, pronto. Agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai aumentar a escala para facilitar o teu trabalho, porque senão fica difícil de trabalhar. Eu vou escolher alguns carros aqui, então, por exemplo, esse vermelho, vou escolher aquele pretinho, então, eu vou andando aqui com o vídeo para ver qual carro que eu quero, e depois, o que não me interessar mais, eu vou simplesmente... Passou esse carro, vou cortar aqui o vídeo aqui, para não ficar muito grande, não ficar muito longa essa áudio, tá? Bom, então, aqui, eu vou aumentar a escala, não precisa ir até o último, tá? Mas, se você acha que é melhor, ok. Eu vou trabalhar a escala aqui, ó, bem no finalzinho dela. Aqui tem uma régua que facilita o corte do vídeo, tá vendo? Então, eu vou colocar, marcando como se eu estivesse cortando aqui um centímetro, de cada pedacinho desse vídeo aqui, eu marco o vídeo primeiro, arrasto o cursor em cima do nível aqui da régua, tesoura, corto esse outro pedacinho aqui, tesoura, e vou fazendo isso até o final do vídeo, cortando pedacinho por pedacinho, todos os pedacinhos do mesmo tamanho, pessoal. Olha aí. Bom, agora que você já cortou o vídeo, todos do mesmo tamanho, você vai clicar em título. Aqui em cima, você vai clicar em tudo e vai escolher um título que melhor lhe agrade. Eu vou escolher um título simples, esse aqui, ó. Vou segurar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar pra minha timeline, pra linha de tempo aqui embaixo. Vou soltar. Pronto. E aí, eu vou arrastá-lo, encurtecendo, deixando no mesmo tamanho de um dos pedaços do início aqui do vídeo. Eu vou clicar, dando dois cliques nesse título. Vou mudar a cor para um verdinho, um rosinha, vai. Vou colocar aqui um contorno. Vou escolher um outro tipo de letra, porque eu não gostei dessa letra. Vou dar dois cliques no título, vou modificá-lo, colocando o nome. Vou diminuir o tamanho. E vou escolher um carro para colocar o título ao lado dele. Se você quiser, você pode também colocar um fundo ou uma sombra. Você pode também modificar a cor desse fundo. Como eu não quero, vou deixar apenas com o nome. Vou clicar em aplicar, mas antes, eu vou ajustá-lo aqui pro tamanho certinho, pra não ficar muito grande. E nem tão pequeno. Ok. Veja se está bom. Se está na posição correta, eu vou deixar bem próximo aqui ao retrovisor. Ok. Vou dar um aplicar, pronto. Agora, você vai clicar no primeiro, copiar, colar. Colar. E vai colando vários pedacinhos deste título. Aí, o que que você vai fazer? Você vai juntá-lo. Cada um, dentro de cada pedaço de cada vídeo que foi cortado. Agora, você clica, pra ir mais rápido, não ficar fazendo um por um. Você clica no primeiro, segura o botão Ctrl do seu teclado e seleciona o restante. Segura o Ctrl. Vai selecionando o restante com o botão esquerdo do mouse. Agora, solta o Ctrl. Botão direito, copiar. Arrasta o cursor, colar. Arrasta o cursor, colar. Assim, você vai fazendo de uma maneira mais rápida. Sem ter que ficar fazendo um por um. E aí, você vai juntar as partes. Errou? É só voltar aqui. Seleciona. Botão Ctrl. Marca todos. E ajusta aqui, ó. E vai ajustando todos até o final do vídeo. Agora, o que eu já fiz em todos, o que sobrar, eu deleto. Vamos para o início do vídeo agora. Vou dar dois cliques no primeiro. Ele está exatamente aqui, ao lado, um pouquinho acima do retrovisor deste veículo. Eu vou clicar no segundo. Dando dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Vou arrastar um pouquinho mais para baixo. Porque o carro deu uma movimentada. Então, eu tenho que acompanhar. Vou clicar em aplicar. Vou para o terceiro. Olha lá. O carro movimentou. Um pouquinho, mas movimentou. Aplicar. Vou para o quarto. Dou dois cliques. E aí, eu vou arrastando mais para frente. Então, conforme o veículo vai se movimentando, você vai clicando no texto. E andando com o texto também, pessoal. Olha lá. Aplicar. E vai fazendo isso até o final do vídeo. Agora, pessoal. O carro vermelho já praticamente saiu de cena. Não adianta colocar mais texto aqui, porque não tem como. Já passou. Vamos para o próximo veículo. Eu vou aproveitar esses outros pedacinhos aqui que sobraram. Que não vai mais servir para o carro vermelho. Então, selecionei aqui o primeiro. Novamente, vou apertar o Ctrl do meu teclado. Segurando o botão Ctrl. Selecionando o restante dos outros pedaços. O botão esquerdo do mouse. Agora que estão todos selecionados. Você já soltou o botão Ctrl do seu teclado. Você vai apertar o botão esquerdo do mouse. Segurando. Aperte e segura. Segura, segura e arrasta para a linha de tempo de cima. Que é a camada superior aqui. Daí você vai clicar no primeiro. Está lá o primeiro. Regina. Certo? Agora vou escolher um outro veículo. Para arrastar este nome. Eu vou colocar o lado desse vermelhinho aqui. Mais ou menos aqui próximo do retrovisor. Um pouco acima do retrovisor. E vou dar dois cliques para modificar o nome. Vou clicar em aplicar. Mas se eu não quiser essa cor. Eu posso colocar uma outra cor. Vou colocar aqui um verdinho. Aplicar. Pronto. Vou dar dois cliques no segundo. Mesma coisa. Arrasto aqui. Troco o nome. Mudo a cor. Se tiver muito distante. Você pode aproximar. Dá dois cliques de novo. Dá uma aplicar. Pronto. Aí você pode clicar aqui e ajustar novamente. Se tiver muito distante do carro. Mas eu acho que aqui está bom. Aplicar. Pronto. Aí vai para o terceiro. E vai fazendo isso, galerinha. Conforme o carro vai andando. Não esqueça de acompanhar o veículo. Ok? Aplicar. E aí você vai partir para o próximo. Note que o carro andou mais um pouquinho. Você vai colocando ao lado dele aqui. E vai fazendo isso. Até o carro desaparecer aqui. Ok? Agora o carro praticamente já vai desaparecer de cena. Não tem como mais você incluir mais título aqui no carro da nuca. Então você vai pegar a mesma coisa. O restante que sobrou. Selecionando com o botão control. Segurando o control novamente. Fazendo a mesma coisa que a cena anterior. Selecionando todos. Agora você segura o botão esquerdo do mouse. E novamente arrasta todos para a linha de tempo de cima. Que é a camada. A terceira. A quarta camada, né? Bom. Soltou. Mesma coisa você vai fazendo agora. Se você quiser. Caso você queira criar mais nomes aí para mais veículos. Então, por exemplo, você quer colocar neste carro preto aqui. Mais um nome nesse carro preto. Então você coloca aqui ao lado. Dá um outro nome para ele. E vai fazendo a mesma coisa até o final. Conforme eu expliquei agora. Então, toda vez que você quiser criar um novo nome para um novo veículo. Você copia os outros pedaços que sobraram. Joga na camada de cima. Arrasta. E modifica o nome. E modifica também a cor. Se você quiser. Conforme eu vou modificar este aqui agora. E se o veículo estiver muito longe. Você diminui um pouquinho o título. Tá? Então, por exemplo. Este veículo aqui. Da nuca. Ele está mais próximo do que este aqui. O do Darcy. Então, por exemplo. Você clica. Se você notar que o veículo está muito longe. Você quer diminuir a letra. Fica mais bonito. Fica um trabalho mais profissional. Então, você dá dois cliques. Diminui um pouquinho a letra. Para mostrar que o carro está lá longe. Aplica. Vai para o segundo. Diminui mais um pouquinho. Conforme ele vai se aproximando. Você vai aumentando o título. Ok? Bom, agora que chegou no final aqui. Não tem mais pedacinhos. Então, vou apagar este aqui. E vou copiar um pouquinho aqui. Porque eu vou precisar de mais pedaços. Copiar. Colar. Então, se faltar. É só fazer isso. Até o carro desaparecer aqui. Até o carro desaparecer de cena. Faltou mais pedacinhos? Novamente. Copia e cola para cá. E vai arrastando conforme a movimentação do veículo. Não esquece de clicar lá em cima em aplicar, ok? Deu dois cliques. Arrastou o título. Aproximou do carro. Aplicar. Até o veículo desaparecer de cena. Cuidado para não fazer isso. Porque senão acaba com o teu trabalho. Bom, aqui já não tem como colocar mais. Porque já passou lá do retrovisor. Já sumiu de cena o carro. Então, vou deletar. Este aqui já não vai servir mais. Pronto. Agora, estes aqui que restaram. Eu posso deletar todos. Porque não vai mais servir para mim, ok? Você pode selecionar tudo aqui e deletar. Prontinho. Agora nós vamos ver como que ficou o resultado final. Se você quiser comprar o programa, está aqui embaixo. O link na descrição desse vídeo. Movavi Video Suite 2020. Agora, se você quiser um comando já pronto. Você não quer ficar fazendo manual. Igual eu mostrei nessa videoaula. O Filmora 9 não tem este comando. Mas o Filmora Pro tem, pessoal. O Filmora Pro, ele é uma versão superior ao Filmora 9. O Filmora 9 é um editor de vídeo também. Excelente. Com excelentes ferramentas, tá? O link do Filmora eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo também. Tanto o Filmora 9 como o Filmora Pro. Então, o Pro é um pouquinho mais caro. Mas já vem esse comando de Track Motion já pronto. Você não precisa ficar fazendo manual. Igual eu mostrei aqui. Você clicou. Ele automaticamente já calcula o movimento do veículo. Já coloca o nome. Já faz tudo sozinho. Tá bom? Então, vamos lá. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Eu agradeço. E se inscreve no canal. Não esqueça. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada. E se inscreve no canal.